Fala galera, eu sou o Deizão Meios e está começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreva e deixa seu like se gostar do vídeo e comente também. No vídeo de hoje nós vamos ensinar a ativar ou instalar alguns plugins para você estar medindo FPS dos seus jogos, temperatura, para você estar monitorando a sua jogatina e vendo a performance da mesma. Galera, tem vários métodos de fazer isso, nós vamos ensinar alguns aqui. O primeiro método que eu gostaria de trazer é para quem tem o LICAN instalado, para quem desativou o Game Optimizing Service, que desativa alguns plugins, que impede alguns plugins de medidores, mas há uma forma de fazer pelo sistema. É uma dica dos inscritos que solicitou que nós fizéssemos isso. E eu acho bacana compartilhar esse tipo de informação com geral, que às vezes não sabe dos potenciais insanos que o seu smartphone da Samsung tem. Galera, antes de começar o tutorial, gostaria de falar para quem não viu ainda o vídeo lá, com esse cooler aqui para smartphone. Assistam lá, que é legal para caramba. E galera, estou gostando demais desse cooler. É um cooler que eu paguei muito, mas muito barato. Eu nem vou falar o preço aqui, porque às vezes muda, às vezes aumenta. E o melhor de tudo, bateria interna, 3 velocidades de rotação, luz RGB, fácil de colocar no aparelho e refrigera bem. Então confere o vídeo lá, confira o vídeo lá e tem os links lá na descrição. E vamos para esse tutorial de hoje. Bom galera, primeiramente vamos aqui na loja da Samsung, na Galaxy Store, para a gente poder apenas instalar aqui o outro plugin que a gente vai precisar também, que é o Game Plugins. Esse é bem legal, tá? Eu vou ensinar a instalar também ele, porque tem uns segredinhos ali que alguns usuários ficaram na dúvida, mas é bem simples e bem leve também. Mas esse precisa do Game Optimizing Service ativado, tá? Senão ele não funciona. Vamos aqui para o sistema, para a gente poder mostrar aqui o principal de sistema. Nós vamos precisar vir aqui em configurações, tá? Vou entrar de novo aqui, olha, vamos em configurações e vamos descer até lá embaixo no opções do desenvolvedor. Você precisa ter opções do desenvolvedor ativado. Se não ativou é só seguir outros tutoriais aí de ativar o modo de opções do desenvolvedor, que é bem simples. Entrando no opções do desenvolvedor, nós vamos basicamente descer tudo até você encontrar aqui jogos. Então você vai descendo e aqui, olha, jogos, GPU Watch. Como vocês podem ver, basta entrar aqui, clicar e aqui você vai simplesmente ativar aqui, olha. E aí você tem as configurações aqui, olha. Compatibilidade com Glass. Configurações gerais, olha. Aqui que é legal, olha, configurações gerais. Porque aqui você escolhe o intervalo de atualização, eu vou deixar no padrão mesmo. Cor de fundo, eu vou deixar preto. Transparência, aí você escolhe a melhor transparência. E a grade gráfica e margens, enfim. Aqui é bem legal de você estar fazendo as configurações. E aqui você pode também entrar aqui, olha, no FPS Surface, Load, que é GPU Overall Load. E aqui no Context Inform. E aqui você, clicando, você escolhe pequeno, médio ou grande. Você pode deixar tudo no padrão também, se você quiser, tá ok? Vamos mostrar aqui como ele fica, olha. Ele fica dessa maneira aqui, tá? Você pode clicar aqui também e colocar pra ele... Você poder mexer, tá? Pode mexer também, olha. Isso aqui é bem legal. E você pode também unificá-los, como eu vou mostrar agora. Como a gente mostrou lá, tem três tipos de serviço. Você pode vir aqui também, apagar os três tipos de serviço. Clicar aqui e deixar os outros serviços ativados aqui dentro, tá? E aí eles mostram as três informações em uma janelinha só, ao invés de ficar mostrando todas as janelas, olha só. Viram aí? Então é bem simples, pra você não ficar com aquele monte de janela que atrapalharia a jogatina. E o que é mais legal é aqui, olha. Ele fica esse controlador aqui, olha. Esse controlador, basta você descer o dedo, deslizar o dedo, e aí fica o controlador, olha. Aqui você ativa e desativa. Aqui você oculta, se você quiser ocultar, mas continua aqui, olha. Percebam esse símbolo. Vou aproximar aqui pra vocês poderem ver, olha. Então vai ficar esse símbolo aqui. Esse símbolo, não sei se vocês conseguem ver aí, olha só. Ele está escrito GPU. Beleza, então você oculta, você não quer ele, mas você deixa sempre ativado aqui. Se você desativar aqui, você vai ter que ativar ele lá de novo em opções desenvolvedor, tá? Aqui você clica em configurações, ele já entra automaticamente na opções desenvolvedor, tá? Pode deixar ativado aqui, você deixa marcado, tá? E aqui você coloca pra exibir. Aqui é pra fixar, se você quer fixar ele em algum ponto, tá? Você vai jogar, por exemplo, e você quer fixar ele aqui, né? Ou você pode vir aqui e escolher onde você quer fixar e clica lá em fixar ele. E beleza, de resto, tá aí, olha. E aí você tem as informações, como eu vou mostrar aqui, olha. E aí ele funciona com o Game Optimizing Service desativado, por exemplo, olha. Você tem aqui o FPS primeiro, GPU Load e GPU Load embaixo também. E aí você vai fazendo os monitoramentos aí dos seus jogos, eu acho bem legal aí, tá? Segundo, o que eu gostaria de falar, esse Game Booster Pro, tá? Esse Game Booster Pro, galera, eu vou até desativar aqui pra poder ficar mais fácil de mostrar pra vocês, olha. E ocultar outro. O Game Booster Pro, ó, se você ativar ele e vir aqui em Device, e aí você tem aqui, olha, a mira. Você tem a mira, você tem aqui também o FPS, tá? Mas esse FPS aqui é estranho, porque ele tá mostrando mais o Hertz, né, do que o FPS. Então, isso aqui não vai te dar uma noção muito precisa, infelizmente, tá? Acabamos descobrindo que isso aqui não é muito preciso. Isso aqui tá mostrando mais o Hertz, embora eu fale FPS, mas nós não estamos com 60 FPS, olha só. Você consegue até fazer comparativos e ver, olha, estamos em 1 FPS, olha. Porque eu não estou jogando. E olha aqui, mostrando 60. Isso aqui é a quantidade de Hertz, olha só. Quando a gente mexe, tá no adaptativo, olha só. Vou abrir até aqui o jogo. Aqui tá configurado pra rodar com FPS maior. Então, só pra vocês poderem entender. Então, infelizmente, esse Gamer Booster Pro, ele acaba tendo algumas configurações aqui interessantes, né, que você pode tá mexendo, né, mas não é dos melhores, assim, em questão de te dar um FPS preciso, né. Então, opte por esse de sistema aí. Agora, nós temos uma outra opção aqui, que é o Galaxy Max Heart. Eu vou deixar tudo na descrição aí certinho pra vocês poderem lá e fazer o download, tá? Vai ter tudo na descrição desse vídeo. E aqui você simplesmente vai mostrar a real taxa de atualização. Isso aqui é bem legal. Você pode escolher tanto sobreposto, né, que vai mostrar aqui, olha, em verde. Não recomendo. Isso aqui pode causar burn-in, tá? Ainda mais porque vai ficar aqui oscilando em três informações, ou quatro, três informações, né, 60 ou 120 e 96. Então, o que eu recomendo é sempre aqui na barra de status, olha, mostrar na barra de status, como vocês podem ver. E aí, na barra de status, fica muito, mas muito mais legal, olha só. Beleza. Feito isso, o Galaxy Max Heart tem outras configurações dele, nós já falamos em outros vídeos. É um app fundamental pra quem tem smartphones da Samsung, mas aqui nós vamos falar apenas sobre ele, tá? Desmarquem aqui, olha, sobre a posição. Não deixem marcado, senão fica nos dois, olha. Você desmarca aqui e deixa apenas na barra de status, que fica bem legal pra você ver o refresh rate adaptável. E agora, galera, pra quem aí tem o Game Optimizing Service ativado, quem não quis mexer com a desativação do Game Optimizing Service, que nós já falamos em distensos vídeos aqui no canal, que ao desativar esse app de sistema, você acaba não tendo um FPS limitado, não tendo uma jogatina tão limitada. Então, quem tem aí o Game Optimizing Service instalado no aparelho, é fundamental ter o Game Plugins. Eu vou ativar ele aqui pra vocês, tá? Ele tem um app que você precisa ativar aqui no sistema. É bem simples, mas algumas pessoas me falaram que não tinham conseguido. Quando você abre ele, você tem aqui, olha, essas opções, olha só. O Game Booster Plus, o modo de prioridade e o perfil. Esses três, galera, basicamente, são os mais legais. Aí você tem assistente de mira também, pra você não precisar lá do Game Booster. Você tem o Game Locker Resume, o Game Clock. Acredito eu que seja, tipo, um tempo ali pra você jogar e tal. Essas aqui, eu praticamente, essas funções aqui, limite diário, eu não usei muito aqui. Essas três, essas funções de baixo. Essa aqui de assistente de mira é interessante também pra você. Eu, particularmente, sempre gosto aí do que já vem no jogo, mas pode ser interessante. Então, nós vamos aqui ativar o Game Booster Plus. Beleza, vamos entrar nele aqui pra vocês verem, olha. Ele, basicamente, galera, pra quem não sabe, olha, vamos clicar aqui, licença. Beleza, aqui já tá tudo ok. Quando você entra nele, por exemplo, você vai aqui nessas opções, e você tem aqui algumas opções pra quem não conhece, olha. Você pode deixar no modo automático, aí ele vai pro FPS aqui, por exemplo, ou você pode escolher algum dos modos aqui e aplicar, tá? Eu fiz vários testes aí, e vou ser bem sincero pra vocês. Aqui no FPS, infelizmente, o próprio Game Optimizing Service sabota ele. Então, começa bem os FPS e depois cai drasticamente. Eu gostei bastante desse modo personalizado ou aqui do alta qualidade. Isso aqui te ajuda na performance de jogos, tá? Basta clicar aqui, por exemplo, e colocar aplicar, e você pode entrar no jogo através desse botão aqui, olha. Caso peça, né, normalmente vai pedir esse tipo de permissão, você vai sempre clicar em OK e permitir normal aí pra poder iniciar o jogo. A segunda aqui, a segunda opção aqui é o modo de prioridade. Vamos ativar também aqui pra vocês poderem ver, olha, né. Esse modo de prioridade, ele é bem legal. Vamos entrar aqui nesse Armored Rage. E aqui você tem a limpeza aqui de aplicações de fundo, olha só. Vou dar uma vida aqui pra vocês poderem entender. É quando eu executo o jogo, todas as aplicações de fundo são limpas, exceto as que forem excluídas da limpeza. Então, ou seja, aplicar a todos, e aí você pode estar fazendo a configuração aqui dos apps que você quer que ele faça essa limpeza. Isso aí é basicamente pra poupar a RAM, pra poder maximizar ali o desempenho do jogo. A gente criou um modo foco ali pra jogo que ajuda bastante na jogatina. Mas isso aqui também pode ajudar bastante. Bom, galera, fica a seu critério aí, tá? Se você achar que tá tendo um engasgo em jogos, tenta aplicar isso aqui pra ver se você vai conseguir uma melhora, uma prioridade máxima nos jogos. E é interessante também, você vir aqui no Game Launcher, Essa opção aqui, olha, modo de prioridade, olha. Não é legal ativar isso aqui, porque isso aqui pode desativar alguns apps aí que você precisa rodar de fundo, por exemplo. Pode, em algumas situações, desativar até os medidores aí. Então não é legal você vir aqui nesse modo de prioridade e dê preferência para esse modo aqui do plugin. Porque aí ele vai funcionar o Game Plugin e vai desativar outras funções aí que estejam de fundo. Basta ativar ali, clicar em aplicar aqui e alterar. É bem simples. Aí você faz isso pra cada jogo aí que você achar que precisa de mais foco, né? Mais prioridade ali pra ele ter uma jogatina melhor. E o terceiro é o perfil Z, né? Que é o mais interessante que a gente vai utilizar, olha. A gente vai abrir o perfil Z aqui. Aparecer sobre outros apps. Você precisa deixar ativado. E galera, como eu já tinha ativado, ficou salvo, né? Eu até desinstalei achando que dava pra poder mostrar pra vocês. Mas o que acontece? É aparecer sobre outros. Quando você ativar isso aqui, ele vai entrar numa outra tela de configuração de sistema. E vai pedir pra você ativar. Basta você descer algumas... Descer um pouquinho, né? Algumas apps. E você vai achar esse perfil Z e você vai clicar em ativar. Porque ele precisa disso pra poder aparecer sobre outros apps, sabe? Aquela função lá de aparecer por cima, né? Então vai pedir isso pra você. Só pra poder encurtar o vídeo aqui e já deixar essa dica. Aqui foi automático. Porque eu já tinha salvo ele nesse telefone. Já tinha instalado ele nesse telefone. E aí já ficou salvo. Beleza. Então aqui você vai ativar aqui o FPS. A CPU. A GPU. A temperatura. E a utilização da memória. Ou você pode desativar também aqui os que você não queira. Isso aqui é bem legal porque ele é automático, né? Você sai. E assim que você entra em um jogo, por exemplo. Ele já mostra automaticamente isso ali. Ele já mostra aqui e eu vou mostrar pra vocês pra gente configurar. Bom, galera. Eu entrei em outro jogo aqui porque aquele jogo lá tava com cenário escuro. Então eu entrei em outro jogo aqui e vou deixar o jogo rolando aí. Só pra mostrar pra vocês ali. Basicamente, galera. Ele é bem simples de mexer, né? Você tem aqui os controladores dele. Ele fica sempre aqui nessa aba. Como se fosse uma aba Edge, né? E aqui ele fica mostrando pra vocês os gráficos, né? Que é bem legal. E aqui você tem o ocultar. Se você clicar em ocultar, você vai ocultar essa aba Edge. Então não mexam aqui em cima. E aí você pode mexer aqui pra você que quiser configurar alguma coisa. Beleza? E você vai aqui nesses controladores, olha. Aqui você vai configurar o que você quer. Eu recomendo deixar dessa maneira aqui, olha. FPS. Sempre que eu tiver esse risquinho é porque tá ativado. FPS, GPU, CPU, GPU, temperatura. O que você não quiser. A RAM, por exemplo. O que você não quiser, você desativa. Pra ficar mais ergonômico ali. E aqui você vai escolher como você quer, né? Retrato, paisagem, quadrado. Olha só. Aqui sempre mostra uma coisa e aqui tá outra, né? Mas aqui você vai clicando. Né? Isso aqui é o paisagem. Esse daqui é na vertical. E aqui é o quadrado. Aí você vê o que fica melhor pra você. Aqui, se você quer que ele fique branco. Não acho legal, né? Eu acho a cor escura ali acaba ficando mais interessante. Olha, você coloca aqui branco. É meio ao contrário aqui, mas dá pra achar. Aqui eu consigo mexer nele, olha só. E se quiser fixar, basta clicar aqui pra você fixar ele. Ele não sai mais daqui. Mas como cada jogo isso aqui precisa estar num lugar diferente, fica complicado. E aqui se você quiser ocultar ele. Clicou em ocultar. E aí vai ocultar, você que sabe. E aqui ele fica minimizando automaticamente, olha. Então você pode deixar desmarcado, tá? Se tiver esse risco aqui em minimizar, ele vai ficar minimizando toda hora. E é bem chato. A gente quer ele fixo pra você poder monitorar tudo. Depois basta clicar em qualquer lugar da tela. E aí você vai poder jogar, por exemplo, o seu jogo. E vai ter esses medidores aqui. Isso é legal pra caramba porque ajuda. Então, tem duas formas aí. Você pode usar aí... Se você tem o Goz instalado, o Game Optimizing Service padrão, você utiliza o Game Plugin. Se você desativou o Game Optimizing Service, então você não poderia usar isso aqui. Aí você usa o de sistema que é basicamente parecido. Deixa eu dar uma opinião sincera pra vocês. É o seguinte. Se você desativa o Game Optimizing Service, você tem o máximo desempenho do seu aparelho pra jogos. Porque não tem limitadores nos seus aparelhos. Então você não vai conseguir fazer as otimizações que o Game Plugin oferece. Oferece algumas opções aqui bem interessantes, como eu mostrei pra vocês. Então você não vai ter isso. Então você vai simplesmente monitorar aqui com o GPU Watch, que é do próprio sistema e é confiável também. Caso você não desativou o Game Optimizing Service, afinal de contas, não é uma tarefa fácil. A própria Samsung não quer que nós fazemos isso. Nós temos que apelar pra apps que nem estão na Play Store, como é o caso do LICAM, que é o que está funcionando hoje em dia. Então, se você tem o Game Optimizing Service, instala aí o Game Plugins que você vai ter aí uma melhora nos seus jogos. Não é algo gritante, não é algo extremamente... que vai melhorar os seus FPS significativamente em longas jogatinas. Mas vai ajudar bastante e principalmente fazer essas medições e maximizar um pouco do desempenho, como eu mostrei ali. Então, tá aí galera. Tá aí o vídeo aí que vocês pediram. Espero que vocês gostem. Compartilhem com todo mundo. E por favor, galera, não deixem de ver lá o vídeo do Cooler, viu? Não deixem de ver lá que, caras, muito barato. Tá lá o link na descrição. E, tipo, além de barato, vale a pena resfriar bem o aparelho. Bom, o vídeo de hoje foi esse. No decorrer da semana eu trago o vídeo com o feedback do Note 10 Plus que está gravando esse vídeo. Estou fazendo vários testes aí e já estou perto de uma conclusão aí sobre a outra atualização que teve. Pra ver se corrigiu aquele problema lá, que poderia ser uma opção de licença programada ou não. E é isso. Não se esqueça do seu like, se inscreva no canal e confere também as promoções que eu deixei na descrição e de repente alguma te interessa. Valeu e até o próximo vídeo.